Música Olha, você quer se preparar para o carnaval de uma maneira diferente? Porque tem coisas que muitas vezes as mulheres ficam tímidas. Ah, eu não vou usar sombra colorida. Ou eu não vou colocar cílios postiço diariamente. Hoje a gente trouxe alguns itens que você encontra na Anifarma, tanto para crianças, quanto para adultos, para mulheres, para você se embelezar e ir para as festas de final de ano, para as festas do carnaval. É, mesmo que você vá para a praia, ou se você vai pular no clube, tem muita coisa legal. Você quer ver? Criança adora maquiagem. Você não tem filha? Ela não vai mexer nas suas maquiagens? Errado. Tem que usar maquiagem de criança. Primeiro, porque o custo é muito mais barato. Segundo, porque as maquiagens de adulto não são preparadas para pele de criança. Olha que graça esse kit da Monster Heights. Olha que amor. Para a criança brincar. É, deixa ela se maquiar, deixa ela fantasiar. Olha que amor, gente. Então, ela vai ter o kit dela para ela brincar, para ela se maquiar. Não quer um kit grandão? Tem pequenininhos. Olha esse aqui, que amor. Do castelinho. Ó, é um castelinho de princesa. Opa, tirei do foco, desculpa. Aqui, ó. Olha que bonitinho, tá vendo? É, vem os batonzinhos. Ó, a sombra. Desculpa. É ao vivo, não dá para disfarçar. Bonitinho, né? Agora, glitter no cabelo. Ai, elas adoram. Ai, fazer o rabo de cavalo e ficar todo brilhante. Olha aqui, da Hello Kitty. Ai, que lindo, olha ali. Cor de rosa e ainda brilhante. Não é uma graça. Ó, que bonitinho, gente. É, tem muita coisa legal lá. Aí, unhas. Quer ver? Elas adoram enfeitar as unhas. E aqui, dá tanto para criança quanto para adulto, tá? Tem muitas mulheres que usam as unhas decoradas e ficam chiquérrimas. É, vocês hoje estão querendo me derrubar, né? Estão querendo me derrubar. Eu estou espirrando, não corto a câmera. Olha aqui, que graça. Então, tem várias... Essas películazinhas que você coloca nas unhas. Quer ver? Vou pôr aqui para o Oswaldo poder filmar. Tem muitas cartelinhas, uma diferente da outra. Então, você vai pintar a sua unha. Isso. E aí, vai escolher qual desenho você quer colocar. Está vendo como tem muitas opções? E aqui vale para mães e filhas, tá? Podem as duas colocar. Pode uma só. Escolhe qual que é. Ó. Ai, que amor, gente. Tem um mais lindo que o outro. São adesivos que você coloca na unha. Ó. Fica aí que eu vou mudando. Ó. Que graça. Tem vários, vários, vários modelos diferentes. E agora está na moda aquele filha única também, né? Se você quiser colocar só em uma unha. Ó. Como aqui no modelo, ó. Está vendo aqui? Na cartelinha, ó. Pinta todas as unhas e uma cola. Uma graça, gente. Tem umas coisas tão pequenininhas. Ó. Fica bem discreto, bem bonitinho. Tudo isso aqui se encontra lá na Anifarma, tá? Ó. E é de coraçãozinho. Ó. Que graça. Olha. Legal, né? Aí a gente estava falando de sombras coloridas, né? Eu não estava falando para vocês. Olha que cartela linda essa. Nossa, gente. Olha que bárbaro isso. Quantas cores. Tem cores neutras aqui também que você usa. Pode usar diariamente. Mas tem cores bem fashion. Para você aí abusar, né? No carnaval. Ó. Que lindas cores. Essa paleta de cores está maravilhosa. Muito, muito lindo. Tem esse outro aqui também. Que é menor. Você não quer um grande, ó. Tem esse aqui. Que é um pouco menor. Tá vendo? Com várias cores. Esse já tem cores mais sóbrias. Assim. Esse aqui você já usa com mais frequência. Tá vendo? Ó. Várias cores diferentes. Então, assim. São... São kitzinhos baratos. Bem... Esse aqui, por exemplo, é 13 reais. Ó. Quantas cores tem aqui. Que legal, né? Se você não usa diariamente, não usa constantemente, quer ter para inovar, para mudar? Corre, Nani Farma, Dermonquer. Mostramos ali adesivos, né? Para as unhas. Eu sou fã dessas unhas postiços. Eu adoro. Adoro. Então, são assim. Elas vêm prontinhas. Você só tira elas daqui. Passa uma cola própria. Que é cola para unha mesmo. Não vai por super bonde, tá? Tem cola para unha. Vem de lá, Nani Farma. Passa a cola e coloca. Dura até uma semana, viu? É muito, muito legal. Então, você tira tudo que tem na unha, tira todos os resíduos, experimenta o tamanho que dá certo, e aí coloca. Ai, tem umas lindas aqui. Ó, essa que fashion. De onça na pontinha. Ó, que linda. Consegue pegar aqui? Bonita, né? Eu tenho, eu adoro. Sou super fã dessas unhas. Sabe quando não dá tempo de você ir fazer a unha? Ou quando você fez e não dá tempo de retocar novamente? Você compra uma cartelinha dessas e cola, ó. Pronto. Ó, bem discreto. Tá vendo, ó? É como se fosse uma francesinha essa. Bem, bem discretinha. Legal, né? Tem muita opção lá na Nani Farma. Você enlouquece lá. Você fica super, super... Ah, esse aqui eu já mostrei. Esse aqui é aquele Tenshi. Esse aqui é mais fácil ainda, porque esse aqui você não precisa cola. É um adesivo. Vem com a lixa aqui. Você cola na unha. Tira do tamanho que tá só a unha mesmo. Tira o excesso e pronto. No lugar de pintar, você vai adesivar. E é super legal, porque você toma banho normal, ele não sai. Também tem uma durabilidade bem grande, tá? Pras pequenininhas, pras crianças. Ai, que bonitinho. Olha os gloss com glitter, gente. Ai, que bonitinho, ó. Tem só transparente com o brilho prata. Ou com o rosinha. Isso aqui é legal até você ir lá e comprar vários, ter em casa, pra presentear as crianças também, né? Quando faz essas festinhas que é na escola, que você tem que levar um monte de coisa, sabe? Ai, meu Deus. Olha esse gloss aqui, que é uma bala, que chique. É um gloss isso, gente. No formato de uma bala. Ai, que amor, olha. O que eles não inventam, né? Olha que legal. Tem batom também, pra ela não pegar o seu. Ó, batom pra criança. Tá vendo que bonitinho? Bem baratinho também, ó. R$2,80 esse batomzinho aqui. Ó, que graça. E não pense que fique fortão assim. Não fica, ele dá só um brilhozinho no lábio, tá? Agora, pras mulheres, tcham, 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 quer ficar com os cílios poderosos? Eu ainda vou aprender a colocar sozinha. Cílios postiços. Ai, que legal. Tem de diversas marcas diferentes, diversos tamanhos diferentes, tá? Tem pra quem quer muito volume, pra quem quer só alongar, tá vendo? Então, assim, é... Pra um jantar especial, ou pra uma festa. Você quer mudar, quer inovar, quer ficar com um olhar super poderoso. Ó, que lindo, já pensou? E tem mulheres que aprendem e colocam sozinhas tranquilamente em casa. Você fica com os cílios super poderosos. E aí, pra colar, tem que ter cola própria, tá? Então, a Cami até trouxe aqui, ó. Tem a cola transparente, pros cílios, e tem a cola preta. Porque as mulheres que pintam bem os olhos de preto, gostam de ficar já pretinho. Então, você escolhe se você quer a transparente ou a preto. Eu sei que tem um segredo. Você passa a cola nos cílios, deixa descansar um pouquinho, passa no outro. Aí, você volta a aplicar aquele primeiro. Você tem que deixar um pouquinho a cola agir nos cílios, pra depois colocar nos olhos, tá? A teoria eu já aprendi. Eu não aprendi na prática a colocar ainda. E ainda tem os tufos. Pra quem não quer colocar o cílio inteiro, quer só suprir aquelas falhazinhas que tem. Tem os tufos, tá vendo? Você pega com a pinça, passa a cola na pontinha, espera um pouco, e daí coloca. Ó, que legal, gente. Tudo isso aqui, você encontra na Anifarma Dermocare. Claro que tem muito mais opções aí, pra você se enfeitar e ficar mais bonita pro seu carnaval, né? Mas tem muita maquiagem legal, tem maquiagem acessível. Aqui, ó, tem as máscaras para os cílios coloridas. Então, marrom, rosa, tem de diversas cores diferentes lá também. E a da Vult. Então, assim, além de ele alongar o seu cílio e curvar, você sabe que tá usando um produto de qualidade, né? Então, corre pra Anifarma Dermocare. Tenho certeza que você vai encontrar muitos itens lá pra se embelezar, pra ficar diferente, ou mesmo pra ousar nesse feriado aí do carnaval. Apesar de que, vários itens que eu mostrei aqui, você pode usar, né? As unhas, os cílios, até mesmo os kits de maquiagem. As crianças podem usar tranquilamente pra brincar. A ideia é que você use tudo aquilo que a cosmética vem a seu favor pra você se embelezar, pra você gostar mais de você, pra se conhecer. Então, dá um pulinho na Anifarma Dermocare. Conta que assistiu o programa. E venha se enfeitar, se embelezar. Lá tem vários, vários mostruários onde você pode experimentar mesmo as maquiagens, a linha de perfumaria. É uma farmácia diferenciada. Viu? De verdade. Dá um pulinho. Anifarma Dermocare, aberto diariamente, de segunda a segunda, anexo ao toseto de oficinas. Tá bom? Fica aqui algumas dicas aí pra você ou sua filha se embelezar nesse feriado que se aproxima, ou no seu final de semana, ou para um evento especial. Tá bom? Ai, ai, quanta coisa hoje, né? Não foi bastante? Foi sim. Mas eu tenho certeza que aqui, a nossa ideia é sugerir aonde você pode investir bem o seu dinheiro. com parceiros que nos honram com o seu patrocínio e mostram pra você de casa excelentes opções com o melhor preço da cidade. Tá bom? Ficam várias dicas aí, né? Tá na hora de dar tchau? Tá. Quero agradecer a equipe que faz esse programa acontecer. O Oswaldo nas câmeras, Camila Guiar na produção, o Beto na exibição e o Rafa na edição das externas. Principalmente a sua audiência. Desculpa hoje nossas falhas, às vezes o programa é ao vivo, não dá pra voltar e gravar de novo, né? Então, alguns probleminhas acontecem aqui. Mas faz parte, né? Amanhã você tem um encontro marcado comigo. Quarta-feira tem moda? Tem Chique Brasil, Clube do Pé e muito mais. Vou te esperar. Às 10 da manhã ou às 22 horas. Obrigada pela audiência. Fiquem todos com Deus. Saúde e paz. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.